Mercedes com problemas na dianteira e Russell não teria problema com Verstappen sendo o seu companheiro na equipe prateada, vamos falar sobre tudo isso agora. Ghost of Tsushima já está disponível na Instant Gaming com belíssimo desconto, como qualquer jogo e gift card que você acha lá no site, o link tá aí na descrição, entrando por ele você ajuda o canal e economiza uma grana, tem também camisetas da Paddock BR com desconto e frete grátis com cupom RessacF1 de todas as equipes e pilotos, 100% algodão e não encolhe, todos os links que você precisa estão aí na descrição. Vamos falar sobre Mercedes, é o vídeo mercedista de hoje, vocês têm perguntado muito sobre Ferrari, sobre Red Bull, sobre Mercedes, porque sempre existem muitas expectativas em cima dessas equipes, são as principais, obviamente. Nós vamos começar com o seguinte, existe um problema na Mercedes, nós sabemos que eles têm batido cabeça nessas três temporadas do efeito solo, só que o George Russell deu uma declaração bem curiosa, você confere aí na descrição, eu vou estar deixando links em português para facilitar aí para vocês, e ele fala o seguinte, até o ano passado o problema do carro que os dois, ele fala eu e o Lewis, né, fala os dois, o problema do carro era traseira, e isso nós já trouxemos aqui no canal, a traseira do carro da Mercedes realmente era muito nervosa, e isso obviamente faz com que você perca muito tempo, você tenha problemas de gerenciamento de pneus, etc. Só que agora o problema está sendo nas curvas de baixa velocidade, e a frente é que está dando problema, a dianteira é que está sendo o problema, então o Russell fala, foram longe demais em outra direção e precisam agora encontrar um meio termo, porque primeiro era um problema crônico na traseira, agora na dianteira, eles precisam arranjar um ponto em comum, um ponto de equilíbrio para poder levar esse carro da Mercedes no seu melhor, e é para isso obviamente que estão tendo as atualizações, nós vamos falar sobre isso já já. Russell também fala que eles precisam aceitar que a realidade da equipe agora é ser P7 e P8, não tem muito mistério, está bastante claro quais são os pontos que precisam melhorar no carro, e não é nenhuma surpresa que eles se encontrem nessa posição, então a Mercedes está em P7 e P8, e a própria equipe já identifica que sim, essa é a realidade deles, eles não são mais a equipe dominante, não são mais a equipe que vai estar brigando por vice-campeonato, como aconteceu por exemplo no ano passado, agora a realidade deles é estar buscando recuperar o terreno perdido, se você não se lembra, em 2022 chegaram a vencer uma corrida, em 2023 não venceram, mas ainda brigaram pelo vice-campeonato, em 2024 estão tendo o pior início de temporada em coisa aí de 10 anos, a Mercedes está muito mal, longe de vencer qualquer corrida por enquanto, pode ser que dê uma zebra aí ao longo da temporada, mas longe de vencer corrida e não está conseguindo brigar pelo vice-campeonato, então a equipe está caindo, gradativamente perdendo o fôlego. E o que será feito para mudar isso? Já falamos aqui também em um vídeo que eles iniciaram um processo de atualizações no Grande Prêmio passado, terão também mais atualizações agora em Imola, e nas outras corridas também seguintes terão atualizações. Para Imola já sabemos, de acordo com o Mercedes Brasil, vou deixar o link na descrição, que terão uma nova asa traseira e uma asa de feixe remodelada. Também estão trabalhando em novos componentes internos da suspensão traseira, que inclusive eles mudaram para pushrod em 2024. E o pacote traseiro é um dos grandes problemas do carro. Olha só que interessante, por mais que o Russell fale que o problema está na dianteira, agora nós temos então um carro que está tendo pacotes de atualizações para a traseira, justamente para ver se encontra um ponto de equilíbrio. Então essas são atualizações que já devem estar chegando em Imola, nesse próximo Grande Prêmio do final de semana agora, e claro nós vamos ter a confirmação do que a Mercedes efetivamente vai estar conseguindo levar quando sair o documento oficial da FIA, que geralmente sai ali na sexta-feira, a gente consegue trazer para vocês no vídeo do treino livre. Então são atualizações importantes, a Mercedes está mexendo em muita coisa importante do seu carro, e isso não é de hoje, eles estão batendo cabeça e o James Ellison está tentando encontrar um ponto interessante. Alguns pontos então estão, obviamente, em pauta para a gente conversar sobre a Mercedes e como eles vão sair disso, e a chegada, por exemplo, do Adrian Newey é um desses pontos que todo mundo está especulando, para onde ele vai, ele vai aposentar, vai para a Ferrari, vai para a Mercedes, vai para a Aston Martin, a Mercedes já se colocou publicamente a favor da chegada do Mago, assim como a Ferrari também, e a Aston Martin já fez até proposta. O Russell falou sobre isso, ele disse que respeita o Adrian Newey, é uma lenda com tudo que conquistou no esporte, mas isso não muda a vida deles, a não ser que já tenha algum segredo aí, que ele está indo para a Mercedes e tal, mas de uma forma geral não tem muito o que dizer sobre o assunto, e as pessoas mudam, mudanças são interessantes, é um recomeço para ambas as partes e será interessante ver o que acontecerá a seguir. Então ele se esquivou um pouquinho da pergunta, né, o Russell saiu um pouquinho ali do tom, do tema, para não se envolver em alguma polêmica ou talvez não entregar alguma informação importante. Só que, obviamente, a chegada do Newey seria para ser tipo um consultor, e ele teria um trabalho parecido com o que ele tem na Red Bull hoje, ele pode trabalhar de forma remota, ele vai dando ali alguns direcionamentos para a equipe de desenvolvimento da Red Bull, mas o Pierre Wachet, que é o líder efetivamente do departamento técnico ali de aerodinâmica da Red Bull, então o Adrian Newey trabalharia na Mercedes de uma forma parecida que ele trabalha na Red Bull. Não sei como seria na Aston Martin, se seria também nesse esquema, mas essas são as informações que já saíram e nós já conversamos aqui em vídeo. E o Russell também é perguntado sobre outro detalhe que pode vir a ser aí uma mudança grande para a equipe, que é a possível chegada de Max Verstappen, que também está sendo muito especulada, e nós sabemos que o mercado tem apontado para a Verstappen ou na Red Bull ou indo para a Mercedes, e as conversas já foram até confirmadas pelo pai do Verstappen de que eles estão abertos, devem se encontrar e tudo mais, então nós sabemos que existe aí um interesse, mesmo que mínimo, mas existe um interesse por parte do Verstappen de analisar ofertas, e também existe um interesse já bem claro, para todo mundo explícito, da Mercedes em ter o Verstappen de 25 ou talvez 26 em diante. E aí falando sobre a possibilidade de ter o Max Verstappen como companheiro, Russell falou que seria totalmente a favor, que ele tem andado com o Hamilton, é uma tarefa enorme para qualquer piloto, porque você está do lado ali do Hamilton, Hamilton né, o heptacampeão, o cara que mais venceu e tudo mais, elogia Hamilton como sendo um ótimo companheiro de equipe, além de ser um excelente piloto, fala que tem sido muito bom esses anos ao lado de Lewis e diz que quer correr contra os melhores, então ele daria as boas-vindas ao Max Sim, porque quer enfrentar os melhores e todo mundo quer provar o que tem, então que isso aconteça. Então pelo menos para a mídia, e isso eu digo pelo menos para a mídia porque nós sabemos que pilotos, dirigentes, etc, muitas vezes falam uma coisa para a mídia, mas nos bastidores fazem outra, mas pelo menos para a mídia, George Russell diz claramente que receberia o Max Verstappen de braços abertos, é diferente por exemplo do Norris que falou para a mídia que não teria muito motivo para ele ir lá para a Red Bull, já que a Red Bull já está toda alinhada com o Verstappen e tal, não teria muito motivo, isso inclusive gerou muitas críticas ao lado do Norris. Mas o George Russell não quer fugir do problema não, assim como o Leclerc, meio que sem escolha, vai ter também o problemão de ter o Hamilton ao lado, aí vai ser aquela coisa né, se o Leclerc bate o Hamilton, o Leclerc é o novo gênio, o Hamilton sempre foi ruim, isso claro, estou falando o que as pessoas vão dizer né, e se o Hamilton bateu o Leclerc, vão falar que o Leclerc nunca foi essa coisa toda, e existem muitos dados de análise para a gente considerar nisso aí no embate um contra um, mas enfim, é legal ver isso, eu acho que seria uma boa ter esse tipo de dupla né, eu acho que seria uma dupla mais forte e mais interessante do que Pérez e Verstappen, o Pérez claramente não dá conta de andar junto do Verstappen, e seria legal ver o Verstappen andando nesse carro da Mercedes, só que claro, aí entra toda a questão da negociação que temos falado, a Mercedes com certeza não vai ter um carro para brigar por título ano que vem, a chance disso acontecer é mínima, então o Verstappen ou ele abre mão de 25 para poder já pensar no novo regulamento, ou ele faz um acordo, ó, eu fico na Red Bull mais um ano e tal, e aí a Mercedes precisaria de um tapa-buraco, coisa que já citamos também em vídeo aqui para vocês, então é uma situação um pouco complexa, não é tão simples assim de resolver, pelo menos o Russell não se mostra contrário. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e claro, tem também a votação do iBest, se você tiver interesse em votar no Ressaca, você pode votar diariamente no Ressaca, nos ajudar na votação do iBest, estou muito feliz com o apoio de vocês, muito obrigado, o link estará aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!